Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Toma 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 Não, você não morreu Sai, 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 sai Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai meu Deus, sai daqui, sai daqui Pá, 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 pá Pá, pá, pá Ah, pessoal, eu sou infinita, hein Eu vou descer o cacete É assim mesmo que a gente tá com vocês, zumbis Reloading Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai meu Deus Escondidinha, ah, você achou que não tinha ativista, né Cadê, cadê, cadê Watch out, watch out Ai meu Deus do céu Ai não, tem um daquele cara, tem um daquele cara ali Boa Eu tô tirando no nada Ih, tá pomba Um Joker Megazão matou o Hunter Megazão salvou o Ellis Vambora Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Tão ali Tinha um ali Ai, ai, vamos lá, vamos lá, caras Vamos lá, vamos lá Não é só porque tá no mundo apocalíptico que a gente não tem chance alguma de entrar A gente tem chance, sim, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, eu não consegui não sair Ah, beleza Cadê 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 Ah Ah, aqui Opa, motosserra Interessante Acho que nós podemos fazer um certo estrago com isso Ah, é, é Será que eu Ah, mas tem um cara Uhul Vamos lá, vamos lá Peguei a motosserra Agora ninguém me segura, hein Cadê, cadê Ah, sangue all over the way Ah, é, é Ácido all over the way Joker Ah, you bitch You bitch You bitch Get out of my face Ah Ah, escapei Boa, boa, boa Morre Cadê, cadê o próximo, cadê o próximo, cadê o próximo Cadê o próximo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, geral, geral, geral Cadê geral, cadê geral Uhul Será que a gente vai ter que descer aqui? Eu acho que não Não é uma boa ideia O que a gente faz, o que a gente faz, malucos Ah, vamos Vocês estão esperando, né Sangue Caramba Você quer que o gordo sempre vá na frente O gordo se ferra primeiro, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Não tenho medo de ninguém Eu tô com uma serra elétrica Eu tô com uma serra elétrica Eu tava com uma serra elétrica Agora eu tô com sangue Eu vi uma serra elétrica Sangue, sangue não é nada A serra elétrica é o que há, velho Chega mais, chega mais, chega mais For you rockies in the house tonight A zumbizada vai curtir muito o hard Uhul Eu adoro esse jogo, cara Eu adoro esse jogo Putz, falou, falou Vem cá, vem cá, vem cá geral, vem cá geral Ih, sanguezinho, sanguezinho, sanguezinho Ih, morreu Oh, morre, morre Vam Cadê os próximos, cadê os próximos Vam, 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 vam Quero mais, quero mais, quero mais Eita pomba Morram Bitches Ai, ai, tô me dando Uhul Eita pomba What the fuck Reloading What the fuck Die Uau That was awesome Tá bom Caras, eu tenho que dizer que minha motocerra quebrou Eu tinha uma motocerra Ahn, e agora Ah, ffff O que eu acharam, maluco Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos, vamos Com cautela, com cautela Cautela caramba Desce, desce Nossa, desceu um pente de bala naquela mina e ela não morreu Eita pomba Não, não Ai caramba Tá, calma aí É Bom, depois desse quase feio Eu acho que eu me ferrei E eu quase Quase me ferrei pra um boomer Eita pomba Cadê, cadê meus primeiros socorros Eita, tô pisando meus primeiros socorros Eita, calma aí Eita, alguém me salvou Beleza Beleza Só que agora como é que a gente faz Fuckness Legal Renimar jogadores mortos Ah, não Morra, véi Pistola Magnum Cadê a pistola Magnum Noooossss Noooossss Magnum pistol In the house tonight Bom, tira esse bagulho e velho Arranca sua cabeça Vai tirando Ó, ó Pistola sem munição infinita Essa aqui tem bem menos bala Mas você vai precisar nem da metade das outras Então, zumbi Joker Não Não Sobrevivi Tá bom Tá Vamos lá Thanks Levar arma corpo a corpo Que que é Weapons Não Weapons Here Yo You got a jumper A jumper Fucking jumper Dead jumper Dead jumper Dead Nossa, como zumbi Puff, puff Uhu Essa cabecinha voou Vamos lá Continuando Eita pomba Ah, eu já ia tirar em você Cuidado, amiga Cuidado que aqui o bagulho é tenso AAAAAA Socorro Tá bom Levar adrenalina Hum, adrenalina que sou eu, meu amigo Nada aqui Tá bom Vamos lá A adrenalina não quero Eu quero Eita Splitter Fuck Splitter, né Não é splitter Eu acho que é splitter Isso aqui tá errado Os caras são ignorantes Pra que que eu vou abrir essa porta Mentiroso Pau AAAAAA Que susto, velho Que isso Meu Deus Esse bicho pulou na minha cabeça Ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Seguindo aqui, seguindo aqui E essa é a primeira fase do jogo Pra quem não sabe E eu tô arrasando aqui nela Porque eu tô Unando uns zumbis Porque esse jogo é muito fera Vou passar essa primeira fase com vocês E vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Seguindo, seguindo, seguindo Seguindo, segue, segue, segue Desce o caramba neles Ah, eu quero ver se eu faço vídeos de Ah, perdeu seu bracinho Tadinho dele Ah, aqui mesmo Que é pra eu ir Cagado Tá Vamos lá Cadê a musiquinha? Ah, não tem musiquinha É, eu acho que eu vou fazer Mais vídeos de Left 4 Dead pra vocês Porque esse jogo é muito fera Eu vou zerar ele de novo De novo não, né Eu quase zerei E... Ah, eles tão acabando de se conhecer O nome é Nick Não se preocupe de aprender Porque eu não estou ficando por muito tempo Vamos ficar juntos por um pouco Um pouco de tempo Pelo menos, ok, Nick? Ok, Nick? Isso aí, eu tenho uma magma Tô apontando a sua cabeça, maluco Tá ok? Com você? É, maluco Se liga, ó No Headshots Ah, essa fase é difícil Vamos lá Arromba tudo! tied Alguém me cura? Alguém me cura? Alguém me cura? Morram, morram Morram Ai, meu Deus, vamos lá Dá, bitches, dessen Mas eu já não vou Higher Opa, vai recuperar temporariamente a saúde, não, não é infinito essas balas, toma cuidado, vambora, 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 tá bom, essa fase cerâmica é difícil, mas eu tô no completo breu, não tô enxergando porqueria nenhuma, absolutamente nada, que cura, é um arcade, sei que tem metal slug pra gente jogar aqui, ah não, Errr, shotgun, imma find my shotgun Com Hologolog bestimmts Studia Dead Duos Isso é bicho do mal. Vamo, vamo na frente. Ah não, o Goro que vai na frente, né? Ah, cadê, cadê? Ah! Bicho do mal, bicho do mal. Morre, morre. Ah, tem alguém morrendo ali. E eu, né? Dane-se, dane-se. Estou morrendo. Estou realmente morrendo. Vamo lá, vamo lá. Estou me colando com alguma coisa invisível, minha perna entrou na parede. Legal. É pra cá que a gente tem que ir. É pra cá, não sei, eu não tô vendo nada. Meu Deus. Vai pra cá. Tem carregamento manual. Nossa, tava sem balas. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Quero vocês, zumbis! Fucking zumbis! Quero analgésicos. Quero analgésicos. Ah, meu. Não tem porque eu não fazer isso. Uhul! Fire rock dos zumbis queimando. Tonight. Uhul! Zumbis no ácido! Acabou! 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 Vambora, vambora, vambora! Eita frela! Eu tô meio atrasado, né? Todos zumbis pulando do hotel, ó lá. Ó lá, véi! Safe house! Safe house! Estamos na fucking safe house, man! Uhul! 106 zumbis died by my fucking hands! Pois é, bitches! 23 kills com a minha serra elétrica! Mas é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de Left 4 Dead 2. Quero ver se eu trago mais vídeos passando mais fases aleatoriamente pra vocês aqui no canal. Vão ser tipo fases inteiras como essa. E... Pra amanhã... Eu... Pra amanhã não! Ai, pra amanhã! Esse ano de semana não teve o meu arquidinho porque eu tive problemas pra gravar. Mas pra... Pra essa semana aí futuramente aí, pra uns futuros episódios. Eu queria trazer gente pra jogar um co-op comigo aí, algum multiplayer. Tão alguns dos manos youtubers aí. Tipo, alguns youtubers... Meus amigos youtubers. Manos brody. Cês tão ligados, né? Os brody. É... Quem tiver Left 4 Dead aí, chama aí que nós faz um vídeo. Ou avisa nos comentários que daí eu chamo pra fazer um vídeo. E aí a gente faz um todo mundo junto. Bem legal. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, clique no gostei. Vocês adoraram o favorito desse vídeo. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.